Música Música nova do Baizinho Compositores Ravel Tavares e Léo Calim Linda a música meus brothers Calma a bar Você anotou a placa não Calma a bar Já pegou os pedaços do chão Ninguém mandou Confundiu o amor com a paixão Amou outra vez do coração pra fora Correu de novo outra maratona Porque não daria nenhum passo por você Tô trazendo verdades Só tenta entender Que você Tá sofrendo à toa Achando que a vida se resume a uma pessoa Você vai ver Que essa situação Só vai se resolver com cachaça no coração Música Hótica Sloba A mistura do Baizinho Música Rambo outra vez o coração pra fora Correu de novo outra maratona Porque não daria nenhum passo por você Tô trazendo verdades, só tenta entender Tá sofrendo à toa, achando que a vida se resume a uma pessoa Você vai ver que essa situação Só vai se resolver com cachaça do coração Oh cachaça do coração Música Música Música